Meu amor, eu estou de volta. Quando você era criança, você assustava Narin fingindo que estava morto. Sabe qual é o meu maior desejo nesse momento? Que você levante e diga que é brincadeira. Pelo menos você pode me ouvir. Tudo bem. Já está ótimo. Eu sei que você vai ficar bem. Eu não vou sair do seu lado. Eu não vou deixar você por nada. Estaremos sempre juntas. Pode acreditar nas minhas palavras. Sem você não há sentido na vida. Amor, preciso confessar uma coisa. Me apaixonei por você. Desde a primeira vez em que eu te vi. Depois eu lutei contra isso. Eu estava brava. E eu lutei. Só que mais tarde eu acabei percebendo que estava lutando contra mim mesma. Contra os meus sentimentos. Mas não era possível lutar contra isso. Contra um sentimento tão lindo. Como eu não me apaixonaria por você? Um homem tão corajoso. Um homem tão bonito. Um homem leal. Sensível. Meu marido, meu melhor amigo. Eu te amo. Para sempre. Sempre estarei ao seu lado. Sei que também nos ama. Não nos deixe. Não nos deixe jamais. Por favor. Volte para mim, Boran. Eu te amo. Amém. Amém. Boran? Boran? Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia, meu amor, que você ia voltar pra mim. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia.